Fala Nação Azul, aqui quem fala é o Paulinho McLaren e eu tô passando aqui pra gente falar um pouco sobre 6 gols que marcaram a minha história dentro do Cruzeiro Cara, teve aquele jogo contra o Bragantino, logo que eu tinha voltado do Japão, né, em 96 Eu peguei uma bola, acho que o Nonato me faz um passe aí pela esquerda, eu corto pra dentro e a bola vai lá no trinco do goleandês que achou o Marcelo Martellotti, né E pra mim foi um dos gols mais bonitos que eu fiz pela equipe Cruzeiro E também, entre tantos outros, né, contra o Sport, um gol de Peixinho que depois aí virou garota nacional porque o nosso querido amigo Samuel Rosa tava lá E nós comemoramos juntos desse ano depois Dida lança Donizete que dispara pela direita e cruza Paulinho McLaren chega antes do Zagueiro e embarca final Cruzeiro 3 e Sport 1 O Cruzeiro com essa vitória assume a liderança do Brasileirão e garante uma vaga na próxima fase Mas foi bom demais, dois gols aí eu fiz um gol Depois nós fizemos aí um jogo na minha volta do Japão também, que foi o meu primeiro jogo na verdade, um sábado em Salvador Tava no banco aí o Roberto Gaúcho, ele veio e o Cúpulos nos chamou e chamou e falou, ó, vai lá, vamos virar o jogo E me posicionou e descantei lá no segundo pau, a bola veio Aí foi a vez da estrela do artilheiro brilhar Paulinho deu um toque mágico, encobriu o goleiro Jean e fez um golaço Final Cruzeiro 2, Bahia 1 O Jean que depois acabou indo jogar no Cruzeiro, né, goleiraço E teve um gol maravilhoso também, entre muitos, né, eu vou ficar falando de alguns aqui Mas o gol contra o Vitória, que o Roberto Gaúcho manda aquele arco-íris maravilhoso, né Roberto Gaúcho, o rei do cruzamento Consagrou tanta gente aí, né, Ronaldinho, Marcelo Ramos Mineirão, Cruzeiro e Vitória Roberto Gaúcho cruza da esquerda e Paulinho domina o feito antes de marcar 1 a 0 Cruzeiro E pessoal, também não podia deixar de falar daquele jogo da semifinal, né Um jogo surreal, Cruzeiro e Botafogo Tenho vontade pra subir Complicou o Gonçalves a vida do Botafogo Olha no segundo pau, olho no lance O cruzamento do Roberto Gaúcho, um treinamento fantástico Ele cruzou a bola com o pé direito, né Por trás do Wilson e joguei do outro lado do Wagner, o Leirão do Botafogo Foi, 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 foi ele Paulinho O craque da camisa número 9 E o gol é o nosso xodol, né, cara, o gol galinha E fizemos aí num clássico contra o Atlético Mineiro E foi um gol que marcou, foi precursor de muitas comemorações aí O gol na frente, ganhou a parada do Leandro Vem no cruzamento, subiu o Paulinho Gol Paulinho na jogada do Vitor O Vitor vai aí no fundo, dá um dito da vaca no Paulo Roberto E mete um arco-íris, coisa mais linda Eu entro antecipando o Ronaldo, faço o gol que entrou pra história do Cruzeiro, né Uma comemoração irreverente E vindo num passe maravilhoso do Vitor Abraço, Nação Azul, abraço Guilopes, porque você é fera Gui, seu canal tá maravilhoso, cara Um abração Sigam lá Guilopes no YouTube E aí 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 E aí